Será que faz sentido comprar os ovos monstruosos ou é apenas uma enganação? Deixa nos comentários o que de melhor vocês já conseguiram. Eu acabei adquirindo a skin do Buzz Godzilla, então sim, tenho este bonitão. Foi uma cacada desgraçada, mas a gente tá com ele na conta. Foi o único ovo lendário que eu consegui abrir. Eu não comprei nenhum, não tive um gasto com gemas. Tanto que eu cheguei a marca de 20 e poucos ovinhos pra ajudar o meu clube. E isso é muito bom, já que não chegamos ainda nem na metade do evento. E é importante você ter a disponibilidade, você jogar, você garantir seus ovos diários. Você garantir o máximo de cartela possível que você conseguir. Só que, será que realmente vale a pena ter um gasto absurdo de gemas? É isso que eu quero conversar com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o 4K, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like maroto. Estamos rumo aos 25 mil inscritos, eu conto com o apoio de cada um de vocês. Rola aquela intro e bora pro vídeo! Vamos começar pelo pensamento básico. Não é porque eu ganhei a skin que você também vai ganhar. E não é porque eu deixei de ganhar os Brox que você não vai poder pegá-los. Eu queria muito ganhar, seja qualquer cor dos Brox Power Ranger. Pra mim, essas skins são muito bem esculpidas, muito bem feitas. E eu adorei o hype que elas receberam. E é muito importante isso. O Buzz Godzilla, foi legal ter ganho? Ah, mais ou menos, tá? Eu vou dizer assim que, poxa, vou usar bastante ele. Tô ansioso pra desbloquear agora o vermelho. Porque se você ganha ele nos ovos antes de pegar a recompensa do clube, a recompensa do clube muda. Então tá o vermelho lá. Provavelmente, se eu acabar ganhando o vermelho, deve mudar para o preto. Então, isso acontece pra não ter aquela frustração, né? E é muito legal que, tipo, foi algo totalmente inesperado. Eu não iria gastar com gemas pra ganhar os ovinhos, a menos que a gente estivesse chegando no final do evento e realmente precisasse pra ajudar o clube. Esse era o meu pensamento. Só que como tá todo mundo conseguindo jogar, tá todo mundo se empenhando, teve um lá que comprou muitos ovos e ganhou algumas recompensas interessantes também, isso vai acontecer. Vai ter gente que você vai lá e você vai falar assim, putz, mano, esse cara é muito sortudo. E vai ter gente que não vai ganhar absolutamente nada, que vai ter um azar desgraçado. Lembra o que aconteceu com os 100 star drops? Então, muita gente não ganhou nada de interessante, não ganhou nada de legal. Eu beirei mítico duas vezes e nas duas vezes veio skins de 29 gemas. Uma delas foi a Charlie Spider Gwen e a outra foi a... Caraca, esqueci. Buzz, aquele primeiro robô, tá ligado? Então, tipo, foram skins que eu particularmente, tanto faz pra minha conta. É legal ter? É legal, skinzinha a mais pra minha coleção, pro meu catálogo, mas não fazem a menor diferença pra mim. E ter ganhado o Buzz Godzilla, podendo ter ganhado um Brock Power Ranger, aquilo ali talvez tenha me doído um pouco. Cara, eu tô apaixonado pelo Ranger Amarelo e pelo Ranger Azul. São os dois que eu mais queria. E aí você gasta a sua sorte num lendário. Ah, tá reclamando de barriga cheia? Eu sei, tô reclamando de barriga cheia. Mas sabe aquela sensação de poderia ter sido algo? É 5% de chance de ganhar os Buzz, né? Tanto o verde quanto o vermelho. O preto, se eu não me engano, é 2%. 2 ou 3%. Os Brock's somam todos 45%, já que é 9% de cada um. Então, eles têm uma chance um pouquinho maior. É quase 50% de chance. Se você ganhar um bagulho lendário, quase 50% de chance de você ganhar um Brock. E tem pessoa azarada que já chegou a ganhar bling. Pra você ganhar mil blings ali, eu não sei se é 2%, 3%, coisa do tipo, mas é uma taxa muito pequena. É menor do que qualquer outro skin do evento que tá valendo muito mais a pena. E teve gente que ganhou lendário duas vezes o ovo e acabou pegando 2 mil blings. Olha que desgraça. Como é que você vai incentivar uma pessoa dessa a gastar 79 gemas pra conseguir comprar uma cartelinha com 6 ovos? Será que realmente vai valer a pena? Será que a pessoa não vai se frustrar? Só vai vir raro? Não vai acabar nem vindo mutação direito? Porque isso já aconteceu comigo. Já teve dia aqui de cartela que eu abri as 4 cartelas que eu ganhei, né? Os 4 ovinhos, pá! Que acabei perdendo 2 na desgraça, porque aquele modo é toda hora alguém achando um bug novo e tá toda hora na desgraça. E aí eu vou abrir os 4 ovinhos, nada minimamente interessante. Vou ganhando ponto de poder. Isso vai ficando aquele sentimento de, putz, mano, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Aí hoje, ou melhor, ontem, né, que vocês estão vendo o vídeo amanhã, então é cabuloso, é cabuloso pensar como youtuber. Eu acabei ganhando o bus e ali calou minha boca, ali eu vi que minha sorte tava voltada pra outra coisa e vou continuar sem gastar com ovos. Isso não foi o suficiente pra me iludir. Lootbox é algo que não gosto. Eu realmente não gosto. Mas, porém, esse pensamento diz respeito a mim e é o que eu indico a vocês. Entretanto, tem aquele pequeno ponto que a gente precisa frisar. Se você tem gema sobrando, gema não serve pra absolutamente nada benéfico pra sua conta, além de cosmético. Então, se você tem gema sobrando e quer, pô, te apoio pra caramba. E boa sorte. Torço muito pra que você ganhe pelo menos um dos Rangers, pra que você consiga ganhar algum que você tá querendo, alguma coisa legal. Sabe? É aquela coisa, a gema, ela deixou de ter valor. Você não consegue comprar acesso antecipado, você não consegue comprar brow pass, você não consegue fazer absolutamente nada produtivo que vá engrandecer a sua conta. Só na parte dos cosméticos. Então, é isso, mano. Se você quer, vai lá, adquira, compre, gaste suas geminhas. Eu não faria isso. Eu preferi muito mais poupar minhas gemas, esperar promoções de skins de R$199, de R$299, ou até pagar pelo valor cheio delas. Eu acho isso muito mais vantajoso. Mas como eu não sou você, você pode ter a sua opinião própria, você pode fazer o que você bem entender com a sua conta e aquela coisa. Agora, se você ficar gastando dinheiro real, não tendo dinheiro disponível, não tendo dinheiro sobrando e tal, aí é um bagulho, né, meio burrice, tá ligado? Meio burrice. Agora, se você trabalha pra isso, se você ganha dinheiro e tá disposto a gastar pra isso, aí, mano, ok. Cada um gasta com aquilo que gosta e tá tudo bem, tá todo mundo muito feliz. Porque, vamos ser sinceros, Brawl Stars, um dia vai acabar e o que você vai lembrar são as coisas boas que aconteceram. Puts, mano, lembra daquela vez que eu gastei tantas gemas no evento e eu não consegui nada? Ou então, putz, lembra quando eu gastei e acabei ganhando os Brock Power Rangers? Pô, mano, foi hype demais aquelas skins. Então, assim, a memória e o afeto que você tem pelo passado, pelas coisas boas que te aconteceram ou até mesmo as coisas ruins, as coisas engraçadas, isso acaba se tornando mais importante do que o momento. Então, saiba aproveitar. Se você já gastou, se você não ganhou nada, não fique arrependido, não sinta essa dor. Apenas saiba aproveitar. Esse momento, essa primeira parceria que estamos tendo, ela é muito importante e muito impactante para que nós tenhamos novas. E eu fico muito feliz que muita gente tá jogando, muita gente tá gostando, muita gente tá se divertindo. e isso é o ideal. É pra isso que a gente tá aqui. É pra isso que a gente gosta tanto do Brawl Stars. Eu sei que esse jogo, muitas vezes, eu critico bastante, mas esse jogo, cara, pra você tá há cinco anos trabalhando, há cinco anos aqui se empenhando em algo, é algo grandioso. É sinistro o amor que eu tenho por Brawl Stars. Não parece, mas é sinistro o amor que eu tenho por esse jogo e cada vez mais eu sinto vontade de trazer vídeo pra vocês. Então, por que você não trouxe na quarta e na sexta passada? Porque eu fiquei doente, eu fiquei, tipo, muito doente. Eu tava, nossa, muito mal. Por isso que eu não consegui, mas a gente vai voltar à programação normal. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração, até a próxima, tchau, galerinha linda, uhul!